Com o bar de saia Todo lugar que tem bebo não é bom de frequentar Não me fez ser vergonheza pra não falar da despesa Que o bebo não quer pagar Todo bebo quando é rico bota um boneco lascado Namora, brinca, fabula, dança, se deita e pula Quando está embriagado E o bebo quando é pobre, sem dinheiro É que tem medo, não pode fazer malícia Se no parque tiver polícia é melhor dormir mais cedo E o bebo sendo mulher, doida, bicha e sapatão Aí é que a coisa engrossa com o bebo Não há quem possa aguentar a confusão Com o bar de saia de perto E bebo preço valente, o negócio não dá certo Com o bebo perto da gente Com o bar de saia de perto De bebo preço valente, o negócio não dá certo Com o bebo perto da gente O bebo nunca tem nome, não sabe responder Nem a banha é respeitada Vem na soga o camarada, mas não para de beber E se o bebo vai à feira Para no meio da viagem Na bodeca ele se atrasa Erra o cano de casa só pra fazer coleragem Com o bar de saia de perto Com o bar de saia de perto E bebo preço valente, o negócio não dá certo Com o bebo perto da gente Com o bar de saia de perto E bebo preço valente, o negócio não dá certo Com o bebo perto da gente Todo lugar que tem bebo Não é bom te frequentar Não me fez ser vergonheza Pra não falar da despeita Que o bebo não quer pagar Todo bebo quando é rico Bota um boneco lascado Namora, briga, empabula Dança, se deita e pula Quando está embriagado E o bebo quando é pobre Sem dinheiro é que tem medo Não pode fazer malícia Se não bate ver polícia É melhor dormir mais cedo E o bebo sendo mulher Doida, bicha e sapatão Aí é que coisa engrosa Com o bebo não há quem possa Aguentar na confusão Com o bar de saia de perto De bebo preço valente O negócio não dá certo Com o bebo perto da gente Com o bar de saia de perto De bebo preço valente O negócio não dá certo Com o bebo perto da gente Com o bebo nunca tem nome Não sabe nem responder Nem a mãe é respeitada Vem da salva, camarada Mas não para de beber E se bebo vai a feira Parando, mãe da viagem Na bodega ele se atrasa Erra o caminho de casa Só pra fazer pularar Com o bar de saia de perto De bebo preço valente O negócio não dá certo Com o bebo perto da gente Com o bar de saia de perto De bebo preço valente O negócio não dá certo, com medo perto da gente